O Morro do Calvário é um dos mais visitados por fiéis na Semana Santa, em especial na Sexta-feira Santa, que sempre conta com uma programação especial. Muito cedo, o lugar começou a receber visitantes para rezar e acender velas. Uma via sacra também estava programada para começar no início da manhã. O percurso conta com as estações, onde os religiosos fazem paradas para orações. O bispo diocesano de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hértil, explica esse momento de penitência. A importância está no seguimento a Jesus Cristo, ou seja, não somente uma subida, ou seja, subir ao Calvário como um gesto penitencial pessoal, mas acima de tudo comprometer-se com Jesus Cristo, comprometer-se com o Evangelho, tê-lo como centro da vida, tê-lo como centro da nossa existência cristã, católica. E a peregrinação, ela é teológica, ela é bíblica, ela é litúrgica, mas ela também nos leva a gestos, gestos concretos, solidariedade com quem sofre, solidariedade com quem passa fome, solidariedade com quem está em busca de empregos, enfim, subir ao Morro do Calvário, até do ponto de vista físico, é fácil. Mas é necessário também ter a solidariedade ao longo do ano, ao longo da vida cristã, também com aqueles que vivem um eterno Calvário, vivem também momentos difíceis. Solidariedade com Cristo e a data também nos remete à memória do passado. Também atualizando quem são hoje os crucificados, quem são os Cristos que também carregam suas cruzes, não só no Morro, mas também na própria vida, na própria existência. Então é uma solidariedade com Cristo, mas acima de tudo é uma solidariedade com os que sofrem e muitos que sofrem inclusive pelo seguimento a Cristo Jesus.